Hoje eu vou falar pra vocês que meu pai me deu banho de sabão em pó com sabão de coco. Eu tô muito triste que eu não tô muito fã de tomar banho. Tô até amigo, chateado, que eu tô todo limpinho. Todo pipinho. Na verdade não é isso não, gente. Na verdade eu vou mostrar pra vocês aqui uma aula que é meio básica. O rapaz veio aqui e deixou esse modem. Ele disse que tava desligando o tempo inteiro. E eu peguei esses dias também, o outro rapaz aqui que deixou um modem aqui, que o modem tinha queimado. Ele disse, ah, eu comprei, onde você conseguiu esse modem? Aí tava lá, o meu queimou, eu coloquei esse daqui e pra funcionar eu botei ele e o queimou. O que eu vou falar nessa aula aqui é coisa de eletrônica. Muito provavelmente muita gente aqui que tá inscrito no canal aí já sabe disso. Não por trabalhar com informática, mas pela vida mesmo, por coisas do tipo. É uma aula aqui pra mostrar pra vocês uma coisa básica e um teste do meu celular também. Pra ver se ele vai pegar a afinação aqui nesse tal desse foco. Esse foco da dengue aqui que ninguém aguenta. Eu tenho que explicar pra vocês uma coisa aqui que se eu não falar, pra quem nunca soube isso aqui, se ninguém nunca falou, ninguém nunca vai saber. Ninguém nunca saberá. É uma coisa básica. Então quem já sabe, por favor, não vamos sacanear o pessoal que não sabe ainda. Provavelmente alguém aqui não saiba disso. Todo aparelho eletrônico, eles têm uma voltagem diferente uma da outra. Isso é óbvio. Ah, tudo vai funcionar em 220 ou 110. Beleza, mas temos aqui as nossas fontes de redução. Fonte de redução de energia. Ele não vai ligar e funcionar 110, não. Isso não existe. Uma coisa que poucas pessoas sabem é o seguinte. Eu fui ligar o modem dele e eu tenho aqui em casa uma coisa que você, técnico de informática, obrigatoriamente tem que ter. Que são aquelas fontes, quando não duas, com vários conectores que servem para tudo que é notebook ou outros aparelhos. Isso aqui é daquela fonte ali, sem estresse. Só que, notem que essas fontezinhas aqui, elas têm voltagens. Ali ó. 20, consegui pegar o foco. Que beleza, né? Ó, 12, tem, olha lá, vai até 22. Vamos lá então. Todo notebook, ele funciona na voltagem de 19. Alguns raros, eu já peguei com 20, 21 e até com 22. Eu tinha um que tinha 22, inclusive da Toshiba. A grande maioria maciça é 19, mas tem outros que até é a menos. Bem menos do que isso até. Eu já peguei notebooks com 12. Já peguei monitores que funcionam a 12. E até que se alimentam pela própria energia elétrica da USB. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Esse modem aqui, isso aqui serve para todo o aparelho eletrônico que vocês venham a colocar à mão. Todo o aparelho eletrônico, gente, eles têm isso daqui ó. Agora que vem a parte difícil. Consegui pegar um foco para isso aqui ó. Input. 12 volts. Está vendo? VDC. Eu tenho que colocar nesse aparelho então, gente. Não importa se o conector, a entrada dele encaixa ali ou não. Isso não me ajuda de nada. Eu tenho que saber se na especificação do carregador está escrito 12. Olha lá. Vou pegar outro foco aqui que é outra raridade. Olha lá. Output. 12V, 12 volts. Então se esse aqui, não importa o fabricante que fosse, se o encaixe aqui fosse igual e desce lá, mas lá é 12 e aqui é 12, eu posso usar esse aqui. Eu posso usar qualquer outro. Eu posso usar inclusive uma fonte dessa, desde que eu venho aqui no seletor e coloco em 12. E muita gente que tem isso daqui e o notebook não está funcionando, é porque alguém veio aqui e mudou. E pode queimar o notebook se ele fosse de pouca, que alguém viesse aqui e colocasse em muita. Vai jogar mais energia do que as peças ali que vão suportar para aquilo ali. É uma energia muito pequena que ele precisa para funcionar. É tão pouca que tem, por exemplo, memória. Memória, ela funciona com uma energia tão pequena. Se você tirar a memória descalço, esfregar, coçar a cabeça e provavelmente colocar a mão nela, ela queima. Você vê que a energia estática que você tem na mão consegue ser maior do que a voltagem que isso aqui trabalha. É muito pequena, uma redução muito pequena, que faz com que às vezes um notebook ou até um computador, eles consumam menos energia elétrica do que até uma lâmpada. Olha que incrível, é isso mesmo. O que acontece? O rapaz veio aqui e me trouxe esse modem e estava falando que ele estava desligando. Mas ele me trouxe com essa fontezinha aqui, porque eu encaixo e entrou lá. Vamos nós de milagre da natureza. Ih, pegou mesmo, hoje estou com sorte. Olha aqui gente, output 9V. Está vendo? Ele precisa de 12. Aqui, 9. Então ele estava toda hora desligando, estava cortando a conexão. A pessoa não sabe disso. Vocês provavelmente, muita gente aqui não vem, não sabe disso. Vocês têm que prestar atenção para todas essas fontes, quando vocês vão colocar em algum lugar. Tem que olhar isso aqui gente. Eu tenho aqui uma caixa desses eliminadores de pilha aqui. Esses carregadores, essas mini fontes. Eu tenho aqui uma caixa cheia. Mas eu tenho aqui, apesar da aparência dele ser parecida, uns tem 22, 24, 12, 5, 5. Eu tenho aqui vários roteadores em casa que funcionam a 5, 6. Eu não posso então colocar aqui um de 19, gente. Vai queimar o aparelho. Tem que prestar atenção nisso. Olha, 5. Esse aqui é de 5, está vendo? Então eu não posso chegar ali e ligar um de 20. Vai queimar o aparelho. Da mesma forma que se o aparelho precisa de 20, eu não posso ligar um que tenha 5. Não vai dar a energia suficiente para alimentar o aparelho. Entenderam, gente? Beleza? Deem sempre atenção para essa numeração aqui. 12. Olha lá. 12V. Geralmente ele vem com aquele negocinho ali, perto daquele sinalzinho, tipo um Czinho ali. Um Czinho do Carrefour ali. 12V. E eu vou pegar aqui, ó. Carregadores. Aqui tem bastante, ó. Ai, gente, que beleza. Olha que festa, ó. Mas todos terão uma numeração. 24V. Se esse conector aqui for ligado naquele aparelhinho lá que pede 6V ou 12V ou coisa do tipo, fatalmente irá queimá-lo. E o conector é o mesmo. Cabe ali certinho. Não é porque coube que a gente pode ligar. Beleza, gente? Muita atenção para a voltagem dos conectores. Mesmo que tenha escrito pequeno, usa uma lupa. Aí eu peço alguém que está com a visão melhor para ler para vocês. Senão vocês vão fazer besteira aí e vão chorar. Aqui, ó. Saída lá. 4,75. Tá vendo? Um carregador que serve para celular. Tá vendo? Geralmente gira 5. É isso aí, gente. Uma aulazinha rápida. Um tema que muita gente sabia disso. Não é novidade para ninguém. Mas que muita gente que não sabe passou a saber a partir de agora. Um abraço a todos aí. Bom trabalho para todo mundo aí. Fui! Fui!